Hoje estamos aqui para cumprir-se uma promessa que Deus fez, e o que Ele faz ninguém separa. Um compromisso não somente diante da comunidade, mas diante de Deus que fez céu e terra. Um beijo em frente do seu cabelo, e vai montadinha, já? Eu não mando. Essas alianças que vão selar o símbolo do compromisso de Sérgio e Jomara Sítio. Tua esposa, no interior de Tua casa, será como a videira frutífera, Teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da Tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de Tua vida. Veja os filhos de Teus filhos, paz sobre Israel. Aplausos Aplausos Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E o que vocês já tem já demonstrado durante esses nove anos que estão namorando e hoje E aí E aí E aí E aí Amém. E aí Os fotógrafos aí, contratei com a todos os fotógrafos de São Paulo, viu gente? Então todos aqui, eu contratei tudo de casa, comida, roupa lavada Já querem voltar de novo, casamento do Breno e do Bruno E assim seja feita a vontade do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Estão casados para sempre, em nome de Jesus Aplausos 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 Tchau, tchau.